No dia 7 de setembro, o 4º Batalhão de Polícia Militar do Paraná estará trabalhando para a segurança dos manifestantes. Já temos notícias que teremos duas manifestações na cidade. Faremos a segurança dos manifestantes em ambos os eventos. Toda a Polícia Militar do Paraná, na verdade, vai atuar de forma preventiva em todo o Estado e aqui em Maringá e região não seria diferente. Pedimos a compreensão e a colaboração dos manifestantes para que o façam de forma ordenada, exerçam o seu direito constitucional de forma ordenada. Porque, do contrário, as forças de segurança atuarão. Estaremos em conjunto com a Guarda Municipal, com a Secretaria de Mobilidade do município para prover segurança para todos, para dar uma organização aos eventos com relação ao fluxo de veículos e com relação à segurança pessoal e a dos veículos que estiverem estacionados nas imediações. Então, juntos, teremos eventos dentro da normalidade. exerçam os seus direitos constitucionais e trabalharemos para que todos vão para casa com segurança.